Pelo ser, pelo sol E por tudo que não dá pra tocar Quero ser o teu mar E ser tudo o que você quer pegar Deixa, deixa, deixa andar E voltar Pro meu lar Que tava perdido em qualquer lugar E solver o seu mar Vou sentir as tuas mãos navegar Deixa, deixa, deixa andar E em todas essas ruas brilhar Ver teu sol me faz cochilar Tua boca me navegar Sem segredos pra decifrar Tanta qualidade no ar Verde os teus sonhos meus O teu sol já vem buscar Só as lençóis O teu sol já vem Jovem de glória E em todas as ruas brilhar Ver teu sol me faz cochilar Toda boca manda pegar Sem segredos pra descifrar Tanta claridade noa Vejo teus sonhos meus Os teus olhos vão me buscar Só as lençóis